Meu amor, como é louco começar uma mensagem chamando você assim, né, de meu amor. Porque, como já te disse, eu nunca fui um homem muito romântico. Então, nunca imaginei que um dia me apaixonaria por alguém e acabaria vivendo um romance tão lindo, tão gostoso e harmônico como é esse que vivemos. Obrigado por isso, meu bem. Obrigado por me apresentar o amor e não só por isso. Por me apresentar um monte de sensações que vem com esse amor. Por isso mesmo, sendo meio louco, eu começo esta declaração de amor romântica e apaixonada, te chamando de minha, de meu amor. Você se preocupa com o meu sorriso, com as minhas conquistas, com o meu prazer e até com o meu bem-estar. Sério, é algo realmente inacreditável para mim. Não, assim não tem como negar. Que todos os dias, eu me apaixono muito mais por você. Então, pode ter certeza de que eu nunca vou perder o frescor e a vontade de demonstrar a você quanto privilégio. Eu sinto por, na minha primeira oportunidade de amar, ter encontrado logo, uma mulher assim como você. Sensível, amorosa, afetuosa e que ama de todo o coração, o tempo todo. Obrigado, meu bem, por tudo. Por ser você mesmo. Por me aceitar como sou. Por se dedicar tanto a nós dois. Aqui da minha parte, prometo que manterei sempre a mesma dedicação. Porque você não merece menos do que o muito que você me entrega. E eu, te amo muito. E saiba que as coisas, serão assim. Eu te amando, cada vez mais. Por toda a vida. Afinal, é realmente impressionante, a forma, como você consegue me cativar. Seu sorriso, seu abraço e até mesmo o seu cheiro, meu bem, são capazes de me deixar hipnotizado. Eu só consigo ver amor e beleza nos seus olhos. E desejo que isso permaneça para sempre em você. Você me mostrou o verdadeiro significado do amor. E eu tenho compreendido isso da melhor maneira possível. Você é a melhor escolha que eu já fiz na vida. E eu te amo. Amo tudo em você. Eu te amo porque você me surpreende. Não apenas pelas coisas fofas que você me diz nos comentários de cada declaração de amor que te faço com carinho e amor, paixão e ternura. Eu te amo, meu bem, não é, sabe? Por sempre me tratar bem. Por me amar demais. Respeitar. Estar ao meu lado. E desejar que eu esteja ao seu lado todos os dias. Eu te amo e te admiro porque você supera todas as minhas expectativas todo momento. Eu te amo porque você cuida de mim. Ao seu lado eu sou muito, muito, muito feliz. E você faz eu sentir que sou completamente seu. E isso é importante num relacionamento. Sentirmos que temos alguém para cuidar da gente. Alguém que realmente nos ame pelo que somos. E é seu, meu bem, que eu sempre quero ser. Por muito e muito tempo. Te amo. Até às vezes sendo um pouco tímido. E essa timidez que eu tenho às vezes atrapalha as palavras de virem facilmente para dizer o quanto te amo. Mas eu te amo, meu bem, porque você consegue sentir o meu coração batendo forte mesmo à distância. Eu te amo porque você fala as melhores coisas que acalmam e alegram o meu coração ao mesmo tempo. Eu te amo por tudo. Eu te amo não somente por ouvir sua voz que eu adoro, mas sim por você dizer o que eu preciso ouvir na hora certa. Eu te amo muito, meu bem, pelas verdades que você fala e também até pelo silêncio que às vezes machuca tanto. Eu te amo muito, meu bem, pelas verdades que eu falo ou pelas coisas que eu passo. Eu te amo muito, coelhinha, eu te amo porque desde a primeira vez que te vi, eu soube que nós dois seríamos felizes para sempre. Te amo porque só você sabe me animar e às vezes me irritar também, né? Porque é em você que eu penso sempre, até nos momentos ruins, principalmente porque eu lembro de você e encontro forças para continuar sorrindo. Eu te amo, meu bem, porque não há ninguém em todo esse mundão de meu Deus que eu possa amar tanto assim quanto você, porque você marcou e sempre vai marcar a minha vida. Eu te amo porque é impossível alguém não te amar, tão bela, tão linda, tão maravilhosa mulher que é você. Linda, delicada, cheirosa, gostosa demais. Mas... É impossível, meu bem, imaginar viver longe de você. Enfim, eu concluo esta declaração de amor dizendo que te amo porque te amo. Porque eu sei que o melhor de mim é pra você e o melhor de você é para mim. E se um dia, meu bem, você conseguir imaginar o maior amor do mundo, saiba que eu estarei lá para te mostrar que esse amor é o nosso amor. Verdadeiramente eu digo que te amo e que sou louco por você, meu bem. Meu amor... Meu amor... É louco, não é? Chamar você assim de meu amor... E como é bom saber que é você... O meu verdadeiro amor... Te amo... Te amo... De todo o meu coração... Recebo um beijo gostoso, um abraço carinhoso... E esta declaração de amor romântica e apaixonada que te faço do fundo do meu coração. Confira sua inscrição, meu amor... Confira sua inscrição, meu amor... Em nosso canal... Deixe seu joinha... E abra o seu lindo coração nos comentários... É um prazer, meu bem... Dizer que simplesmente em minha vida... Eu vivo... Para amar vocês... Em nosso canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!